Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista em Wordpress e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algo muito legal e muito avançado aqui que é possível fazer com Wordpress. Você vai aprender que é possível você publicar conteúdos sem que o cliente tenha que acessar o painel de controle do Wordpress. E também você vai ver como criar páginas, você vai ver que é possível criar páginas altamente personalizadas para a loja virtual. Sabe aquele layout básico do e-commerce que todo mundo utiliza? Você já parou para se perguntar se é possível personalizar uma página de produtos do Wordpress, do e-commerce? Pois é, você vai ver nesse vídeo também, tá bom? Bom, então antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de explicar a seguinte situação. Imagine você, profissional Wordpress, que precisa passar para o seu cliente o login e senha para que ele fique publicando landing pages personalizadas, páginas personalizadas, conteúdos que você meio que desenhou para ele ali. Imagine o seu cliente fazendo isso na prática. Provavelmente ele vai ficar te mandando mensagens de minuto a minuto ou provavelmente ele vai estragar todo o conteúdo, correto? Ele vai estragar. Por que ele vai estragar? Porque ele não domina a ferramenta. Ele não domina, é isso mesmo. Ele não sabe mexer, por exemplo, com Elementor, entrar ali, editar bloquinho. Não, ele só queria publicar o conteúdo dele. E isso é um dos motivos da maioria dos clientes deixarem os seus projetos de lado. Por que ele imaginava que ele simplesmente iria publicar ali como se fosse uma coisa simples. E você entrega para ele um painel de controle de um caça americano. É isso mesmo. Você vai entregar para ele tanta coisa que ele vai ter que fazer que ele vai desistir. E aí eu te pergunto. Será que não existe uma forma mais simples do seu cliente fazer isso? Uma forma que ele mesmo consiga publicar as coisas, criar coisas no WordPress, sem que ele tenha que mexer num painel, num caça americano, num painel de controle que só Jesus amado consegue? É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Vou mostrar que é possível criar uma página personalizada de e-commerce e vou mostrar que é possível o seu cliente publicar conteúdos independente se a sua página é altamente personalizada ou sem nenhuma personalização. E a partir desse vídeo, eu posso garantir que você será um profissional muito melhor. Muito melhor. Por quê? Há muito pouco ou quase nenhum conteúdo como este que você vai ver aqui, que eu vou abrir para você na internet. Tá bom? E aí é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o que você vai ver no vídeo. Para você ter acesso ao estudo de caso completo, passo a passo, de tudo o que foi feito, desde a parte do planejamento até a parte final, tem um link aqui abaixo, tem um link aqui abaixo desse vídeo, que vai te levar para o nosso site, onde que você vai colocar o seu nome e e-mail. Vai ter um link aqui onde que você vai receber esse estudo de caso. São dois estudos de caso. Um para loja virtual e o outro para sites personalizados, onde que o cliente, quem vai publicar o conteúdo. Tá bom? Basta você clicar aqui para receber esse conteúdo. Lembrando, eu preciso dizer isso, como se trata de um conteúdo exclusivo e altamente poderoso, eu não sei quando, até quando, eu vou manter esse conteúdo liberado para todo mundo. Tá bom? Você vai ter acesso a ele. Basta clicar no link aqui que você vai ter acesso a ele. Ok? Mas eu não sei até quando que isso vai ficar disponível. Beleza? Então, corre e já veja esse conteúdo, que pode ser que você não veja nada igual na internet. Tá bom? Não da forma que eu vou ensinar aqui para vocês, desde a parte da concepção, planejamento, tudo que foi pensado, como que você tem que enxergar o universo da criação dessas informações personalizadas. Tudo bem? Então, aqui abaixo do vídeo, vou te esperar do outro lado. Mas, caso você queira saber o que vai acontecer nesse vídeo, ele ainda não acabou, eu vou mostrar para vocês aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu quero te mostrar agora dois projetos incríveis. Você está olhando aqui para uma página que provavelmente você vai dizer que isso foi feito em Elementor. E você está parcialmente certo. O que poucas pessoas vão dizer que isso é uma página de produto do e-commerce. É isso mesmo. Isso aqui é uma página personalizada de produto do e-commerce. Veja que eu tenho aqui o preço do produto, os botões. Eu tenho informações personalizadas. Eu tenho essa barra fixa aqui embaixo. Olha só. Tenho botões sociais. Você já se imaginou criando páginas personalizadas, 100% personalizadas de produto do e-commerce. Vamos imaginar que você trabalha no ramo de estética. Em vez de você pegar aquela página basicona ali do e-commerce, você não cria uma baita de uma página com fotos grandes, com aquele botão bonito, tudo voltado para o segmento de estética. Imagine você no segmento de tecnologia, podendo criar uma página altamente personalizada, que tire aquele ar do e-commerce. Quando as pessoas batem o olho e falam isso aqui é o e-commerce e tal. Já imaginou criar a sua página de produto do jeito que você quiser? Exatamente. Não importa se você quer ela simples ou altamente personalizada. Você pode pedir seu designer para fazer aquela página que nunca se foi vista no e-commerce, por exemplo. E você vai conseguir criar ela do jeito que você quiser. Com todos os elementos de persuasão, tudo o que você imaginar. Tudo. Da forma que você quiser. Se você quiser que o preço do produto fique do lado esquerdo, fica do lado esquerdo. Se você quiser que fique do lado direito, fica do lado direito. Se você quiser que o produto fique em cima, não fique em cima. Embaixo, fica embaixo. Se a galeria não existe, não existe. Se você quer mais galeria, coloca mais galeria. Se você quiser colocar temporizador, você põe temporizador. Agora você está no controle. E você vai aprender esse estudo de caso. Basta clicar no link aqui abaixo. O outro estudo de caso que você vai aprender também é o estudo de caso de uma página altamente personalizada. Olha para essa página aqui, Pacote para Cancun. Você provavelmente deve me dizer isso também foi feito com Elementor, né? Certo. Foi feito com Elementor. Só que olha, alguns elementos dessa página. Vou descer aqui para baixo. 15 propriedades. 15, 15, 15. Localização privilegiada. Um mapa. Uma apresentação. Um título. Um vídeo. Especialistas. Olha só. Os profissionais aqui aparecendo. Galeria de foto. Quando eu clico. Olha só, gente. Quando eu clico na foto, eu ainda posso mover a foto. Imagine você agora criando uma página para um sítio. Uma página, uma landing page para um estabelecimento que vende pacotes de turismo. Um estabelecimento para imobiliária. Flávio, mas o que que tem de mais nisso? Isso aí eu faço com Elementor. Vou lá, pego o template do Elementor. Tá. E agora se eu te falar que o seu cliente vai ser ele que vai cadastrar isso. Não vai ser você. Ah, mas ele vai lá e duplica a página. Certo. Ele duplica a página. Mas ele vai ter que entrar nessa página, editar, abrir o construtor do Elementor. E se ele não precisar fazer isso? E se por uma página bem simples ele conseguir cadastrar isso aqui do jeito que está aqui? É uma página personalizada. Veja essa galeria. Imagine o seu cliente cadastrando fotos de galeria sem precisar acessar o administrador do WordPress. Você não está acreditando em mim, né? Então, para isso, eu quero fazer uma demonstração aqui para você. Ok? Se você me permite, eu quero fazer uma demonstração para você. Olha esse formulário bonito aqui que você está vendo. Isso aqui é um formulário de cadastro. É um formulário de cadastro. Vamos cadastrar, então? Vamos fechar isso aqui. Vou cadastrar aqui, por exemplo, pacote para Itália. Ok? Vou colocar um texto qualquer aqui de lore em Y. Só para me ajudar. Onde que tiver informação aqui, eu já vou colocar alguns lore em Y. Ok? Só para me ajudar. Aqui eu tenho uma imagem de fundo, que vai ser a minha imagem de fundo. Vou pegar essa imagem aqui. Vou publicar ela. Preço do imóvel, R$154. Vou colocar aqui número de propriedades, R$10, R$5, R$1 e R$2. Título de localização, localização privilegiada. Um exemplo, URL do mapa. Posso pegar uma URL do Google Maps aqui e colocar aqui. URL do vídeo. Vou pegar um vídeo aqui da escola e vou colocar aqui. Galeria de imagens. Vou adicionar várias fotos de galeria aqui, para você ver. Ok? Estou adicionando. Olha as fotos aqui. Foto do agente 1, que é o profissional, que vai atender. Vamos pegar uma padrãozinha aqui. Vou pegar esse camarada. Foto do agente 2. Vamos supor que eu tenha dois agentes para atender para essa situação. Foto do agente 3. Vamos pegar aqui para essa situação. E aqui tem o nome do agente 1. Flávio, João e Sílvio. Cargo. CEO, CTO, CFO. Descrição do agente. Uma descrição qualquer aqui. Uma apresentação da pessoa. 1, 2 e 3. Telefone. Pega um telefone aí. Telefone do agente. Estou só copiando e colando para vocês verem. Tá bom? E vou cadastrar. Olha só. Cadastrei. Resetou. Olha só isso aqui. Vou agora entrar dentro do meu WordPress. Vou clicar aqui no post type landing page. Olha só. Landing page para Itália. Olha isso aqui. Landing page para Itália. Ok? Olha só a descrição. Olha o vídeo, a apresentação, olha os especialistas, olha as fotos aí que eu coloquei. Isso tudo eu cadastrei sem precisar entrar no administrador. E é isso que você vai aprender nesse estudo de caso. aqui eu estou te apresentando. Só que eu vou mostrar para você o passo a passo para a criação desses dois estudos de caso. Para você ter acesso a eles, basta você clicar aqui no link, igual eu disse no início do vídeo. Eu não sei até quando eles vão ficar disponíveis. Então corre lá, acessa e aprenda, porque isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Ok? Você vai aprender a prática e você vai fazer coisas que ninguém faz com o WordPress. Ok? Para você ter uma ideia do quão isso é poderoso, antes desse vídeo, a maioria das pessoas falariam isso só é possível fazer com programação, tem que contratar programador, porque tem que ir lá pegar os códigos, colocar. Você está tendo acesso a uma mina de diamante. Corre lá então. Ok? E se você gostou desse vídeo, aproveita e já curte aí que vai vir muita coisa poderosa em breve aqui no canal da Escola Ninja WP. Então o link está aqui abaixo do vídeo. e eu te espero lá.